E aí galera, fazendo aqui o aniversário do meu neto, né? Família toda reunida aí, fazendo um churrasquinho. Galera que leva um som. Meu gerro, minha gatinha aqui, ó. Achei quem tá aqui embaixo da cama. Olha a montanha, olha a montanha, essa montanha é coisa ali, meu irmão. Aí a molecada na piscina. A molecada na piscina. Acho que eu vou estourar o balão. Sabrina, minha filha. Minha esposa. A montanha. A Rose. Galera aí, ó. Tem mais gente aqui também. Meu neto tá ali, que eu vou me chegar lá mesmo. Olha a cachorra ali. Mais uma ali, ó. É parceiro. Parceirão. Meu neto tá ali, cadê ele? Esse é o filho do meu neto. Olha o bolão, bolão, o cachorra, olha o bolão. Davi, Davi, dá um alô aqui, Davi. 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 Dá um oi aqui, ó. Dá um oi aqui na cama, assim. Aí, aniversariante aí, ó. Sete anos, meu neto. Tá a turma toda reunida. Pula, pula. Aí, ó. Já choveu, já fez sol. Estamos aqui no SANA. Né? Curtindo aqui. Sua família. Todo mundo na boa. Muita música. Muita rock'n'roll. É isso. Opa, meu violão aí. Oi, oi. Valeu. Segura a viola. Quem tem a viola pra te acompanhar não vive sozinho. Quem sabe... Meu genro tá ali de boné. Aqui é o pai do meu genro. Ali, minha filha. Olha a montanha. Essa montanha tá assim, tá alto aqui. Descer de parapente ali com o homem. Pega logo essa termal aqui. Olha só a pretona. Fica embaixo já, entuba logo. Eu tô por aqui. Tô aqui, valeu. Olha quem tá debaixo da cama, olha aí. Debaixo da mesa, olha quem tá debaixo da mesa. Olha como é que olha. Churrasco, churrasco.